Olha só, Luciano Richard Botão Oliveira, ele foi preso pelo pessoal do Batalhão Tiradentes da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Luciano Richard Botão Oliveira foi reconhecido pelos passageiros do ônibus, assaltado aqui nas proximidades da Praça Maria Aragão. E ele foi flagrado pelo pessoal do Batalhão Tiradentes bem no momento em que ele já estava tentando fugir. Ali nas proximidades da Praça Maria Aragão, quando os ônibus descem ali da Praça Gonçalves Dias, vindo da Rua Rio Branco, eles geralmente assaltam ali naquele setor. E aí o pessoal do Batalhão Tiradentes agiu prontamente, acabou verificando o Luciano Richard Botão Oliveira com essa quantidade de bolsas. São duas bolsas femininas e duas mochilas, provavelmente de estudantes. As vítimas estão ali fora, é claro que a gente não mostra as vítimas numa situação como essa, mas as vítimas, segundo os policiais, já fizeram reconhecimento do Luciano. Aí eles identificaram o Luciano como sendo um dos assaltantes. Havia um segundo elemento com ele no momento do assalto, só que o outro bandido acabou conseguindo fugir. Passou ali os objetos, principalmente as bolsas aí para o Luciano e acabou saindo fora. E aí como ele foi encontrado aqui com os objetos do roubo, ele está sendo conduzido para cá para ser apresentado aqui no plantão central, o delegado Vilamar, que é o delegado do plantão, e o delegado já mandou fazer um levantamento da ficha pregressa ali do Luciano, mas para saber se ele já não tem passagem, se não já responde outros processos na justiça, e afirmou que pelo reconhecimento feito pelas vítimas, ele vai fazer aí a lavratura do auto de prisão em flagrante. Vai fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante por crime de roubo. Ele juntamente com o outro elemento que acabou conseguindo fugir. Conforme eu já disse ali naquele trecho ali, os assaltos são constantes. Ele está usando inclusive um colete, não é? Que geralmente são utilizados aí por guardadores de carros aqui na região central da cidade. E aí não se sabe se ele estava usando por debaixo da camisa preta, tem uma camisa preta, e por cima da camisa ele está usando um colete alaranjado, que é geralmente utilizado por guardadores, as pessoas que trabalham vigiando o carros aqui na região central da cidade. Esse que o delegado Vilamar já foi verificar se o Luciano tem passagem, porque se ele tiver passagem, já tiver outros processos aí na justiça, o delegado já faz o procedimento direto, já recomendando inclusive a justiça que ele tem passagem. Quer dizer alguma coisa, Luciano? Não quer falar nada, não? Olha só, ele não quer falar, né? E a desconfiança que ele não quer mostrar o rosto, porque ele deve ter vários assaltos praticados aí na cidade. Inclusive assalto a ônibus. E aí é por isso que ele está que nem jabuti no casco. E aí justamente para que outras pessoas não vejam ele, que é para ele justamente não ser reconhecido, e outras pessoas virem depois na delegacia, para dizer na polícia que ele foi autor de outros roubos, outros assaltos, se não assalto a ônibus, mas assaltos a pedestres, que é muito comum também aqui na região central da cidade. Obrigado. 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 Obrigado.